Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Novena de Nossa Senhora de Fátima, sétimo dia. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelas necessidades impossíveis. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignaste revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário, ajudar-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Pedir a graça neste momento com muita fé. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oferecimento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele é ofendido e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vos peço a conversão dos pobres pecadores. Oração preparatória. Oremos, ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignaste manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecido das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos aos vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nessa novena. Se forem elas, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém. Sétimo dia. Maria, alívio das almas do purgatório. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Purgatório, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima a rogar a Deus pelas almas do purgatório, especialmente pelas mais abandonadas, encomendamos a inesgotável ternura de vosso maternal coração, todas as almas que padecem naquele lugar de purificação, em particular de todos os nossos chegados e familiares e as mais abandonadas e necessitadas. Aliviais suas penas e levai-as prontas à região da luz e da paz, para lhe cantar perpetuamente vossas misericórdias. Oração final. Aliviais suas penas e levai-as prontas à região da luz e da paz, para lhe cantar perpetuamente vossas. Aliviais suas penas e levai-as prontas à região da luz e da paz, para lhe cantar perpetuamente vossas.